Olá meninas Aqui estou eu de volta para fazer mais um videozinho para vocês aqui Desculpa, está sumida um pouquinho, mas é o trabalho, realmente está muito difícil Estar conciliando isso, o blog, eu sei que tem muitas meninas me fazendo várias perguntas Eu estou tentando responder todas, principalmente no canal aqui do Youtube Nos comentários dos blogs, do blog lá, do boutique Mas saiba que eu sempre vou estar por aqui quando eu puder Se fosse por mim eu fazia vídeo toda semana, todo dia eu postava vídeo aqui para vocês Mas realmente não dá porque o trabalho está muito puxado agora e realmente está difícil Mas eu estou conciliando uns pouquinhos tudo direitinho Mas eu não vou abandonar vocês de jeito nenhum Não se preocupe com isso O vídeo de hoje que eu vou falar para vocês é sobre Muitas meninas me perguntaram como eu fiz uso no meu cabelo Então hoje eu vou tirar várias dúvidas de vocês em relação a isso Vou mostrar um videozinho rápido como eu colori meu cabelo Porque eu colori novamente ele, as pontinhas, não sei se vocês vão ver direitinho isso Mas eu colori ele, mas está um pouquinho ressecado porque era tintura Mas eu hidratei, cortei um pouquinho as pontinhas Mas daqui a uma semana ele vai estar de volta ao normal Então vou mostrar esse videozinho a vocês Vou mostrar o material que eu usei, a tintura que eu usei Porque muitas meninas me perguntaram isso Você usa tintura ou pode colorante? Então eu vou tirar essas duvidazinhas também E fazer alguns reviews aqui básicas sobre produtos Esses produtos que eu estou usando E falar um pouquinho mais sobre vocês, tá bom? Espero que gostem E daqui a pouco eu volto, tá bom? Pronto meninas, aqui estou eu Não riam de mim, tá? Por favor, não riam Porque eu sei que eu estou muito engraçada com essas coisinhas aqui no meu cabelo Mas foi o que, gente? O meu passo a passo para pintar o cabelo A minha principal técnica que eu uso é isso Porque como vocês sabem Eu dou beleza natural no cabelo E não pode cair de jeito nenhum na raiz Porque no meu cabelo, senão quebra Cai no meu cabelo Então eu não estou a fim de ficar careca, tá bom? Eu uso esses xuxinhas Aqui que são um dos materiais que eu uso Para aprender para demarcar o cabelo Onde eu vou pintar Então eu uso esses xuxinhas aqui, tá? Não estou vestida de chiquinha E nem estou me preparando para ir para uma festa de São João É apenas o passo a passo mesmo Eu vou pintar o cabelo Então está aqui as xuxinhas Tintura na mão Essa aqui é da Alphapart Disseram para mim no salão que ela é ótima Então eu resolvi testar Porque nas últimas vezes eu usei colesterol e não Eu gostei muito, tá? Ficou um pouquinho ressecado no meu cabelo Mas toda a tintura faz isso, tá? Papel laminado Aluminado, enfim Para você botar as pontinhas do meu cabelo Para acelerar o processo de tintura E uma vaselinhazinha, tá bom? Para botar, para misturar o creme E o pente que está aqui Que eu vou pegar aqui O pentezinho normal Pente fino e pente grusso, tá? Eu cortei o cabelo Não marquei assim para cortar, tá? Cortei de forma desordenada Então não precisa partir direitinho Porque não vai contar muito Só vou me dar suas contas Então para mim não precisa ter esse processo todo, tá? Vou misturar aqui direitinho Olha a tinturinha, tá? Vou ler um pouquinho a mais Dessa tintura para vocês Que eu nem li também muito, tá? Não tem nada de mais A cor é Champagne 12 Aqui, acho que dá para vocês verem, tá? Bem loiríssimo mesmo Aqui Porque eu prefiro pintar com tintura O pó descolorante, gente É muito agressivo Muito mais do que essas tinturas aqui Quando você pinta com pó descolorante Pelo menos eu já pintei Das vezes que eu pintei Meu cabelo ficou uma farofada Horrível, horrível E eu tive que cortar Então quando eu pintei com a tintura Nos meus primeiros testes Eu gostei muito E eu vi que era muito melhor da tintura Tá? Vou fazer a mistura agora E daqui a pouco eu vou Então meninas Voltando aqui Eu já estou com o cabelo Pintado Tá? Eu hidratei Depois que eu pintei o cabelo E cortei as pontinhas Como eu falei no começo do vídeo Lá na frente, né? O que aconteceu Com a minha câmera Ótima Que eu tenho Não essa que está filmando A outra A bateria acabou Descarregou E eu não tive o auxílio De outra câmera Porque minha prima estava viajando E ela que está com a outra câmera É dela A câmera Então eu não tive outra câmera Pra poder filmar Eu pintando o cabelo Tudo certinho Pra vocês Como eu queria Então o que eu resolvi fazer Comentar aqui Falar Com jeitinho Pra vocês O que eu fiz Todo passo a passo Depois de ter dividido o cabelo O que foi que aconteceu Eu fiz a tintura Normal Como eu mostrei pra vocês Com essa tintura Da Alphapart E Misturei Na vaselinha Peguei o cabelo Dividido Passei a tintura No cabelo Pode ser com a luva Sempre usar a luva Tá bom? Pra não machucar a mão Pra não ter nenhuma alergia Ou pincel Tá? E eu passei só com a luva Não utilizei pincel Passei como se tivesse Passando creme de massagem Devagar Passei no cabelo E Depois Peguei o papel alumínio E enrolei Todo o cabelo Vou mostrar uma fotinho Pra vocês Tá? Como ficou Meu cabelo Com papel laminado Eu fiquei Parecendo um ET Mas tudo bem Tá? Vamos mostrar No final daqui Do vídeo Como ficou E depois que eu passei O papel Laminado No cabelo Eu esperei O tempo Que recomendado Pela tintura Que foi 30 minutos Eu esperei Entre até menos Eu botei 25 minutos Porque a tintura Realmente é mais forte Do que A colestom Que a colestom Já demora um pouquinho Pra tinturar Pra pegar no cabelo Mas essa tintura Ela é bem mais rápida Tá? E depois de 25 minutos Eu fui Lavei o cabelo Primeiro Lavei só a parte Que eu tinha passado Não lavei Não soltei tudo E lavei de uma vez Só esfregando Não Eu primeiro Me joguei No chuveiro Com as chuchinhas Presas E tudo E fui lavando O cabelo Com shampoo Nas partes Que estavam A tintura Pra tirar Aquele excesso Fui lavando Devagarinho Assim Lavando o cabelo Só a parte presa E depois Que eu lavei Umas duas vezes Assim Eu tirei as chuchinhas E lavei meu cabelo Todo Normal Tá? E depois que eu lavei Meu cabelo Cuidado No meu caso Eu tive muito cuidado Pra não cair na raiz Porque eu passo Produto químico Que é o Beleza Natural Como eu falei com vocês E o Beleza Natural Não pode De jeito nenhum Ter nenhum contato Com amônia Porque quebra o cabelo Cai De verdade Então eu fico morrendo De medo De cair uma gotinha De amônia No meu cabelo Então eu fui E fui lavando ele Assim, tá? Depois que eu lavei ele Passei shampoo De novo No meu cabelo Todo Eu fui E fiz aquele procedimento De hidratar o cabelo Não condicionar Tá? Espera Eu hidratei o cabelo Esperei o tempo Recomendado Pela minha hidratação Que eu uso a hidratação Intensiva Do Beleza Natural Que eu já mostrei pra vocês Aqui no outro No outro videozinho E depois Que eu esperei Voltei 25 minutos Voltei a touca térmica Eu fui Enxaguei E condicionei o cabelo Tá? Depois que condicionei o cabelo O que foi que eu fiz? Cortei as pontinhas Por que eu cortei as pontinhas Do meu cabelo? Porque depois que você Pinta o cabelo Ele fica muito ressecado As pontas Principalmente as pontas E a minha já estava Descoloridas Então Ele Com essa Essa sobrecarga De tintura De química Ele acaba ficando Muito mais Ressecado Muito mais Com os frizzes Muito mais loucos Assim Aparecendo mais Então eu fui O cabelo Cabelozinho Seco Ficou legal Eu gostei muito Eu gostei bastante Achei que Realçou mais As luzes Do meu cabelo Principalmente Eu acho que quando Sai no sol Vai ficar Muito mais visível E gostei E gostei bastante Estou me achando Até o Beyoncé Sabe Muito legal É muito bom Eu adoro Passar luz No meu cabelo Eu acho que ilumina mais O cabelo Não que eu não goste de cabelo preto Mas eu a vida toda Tive cabelo preto Então Para essa modificada Acho que cada um Ter seu estilo Deve inovar Se quiser De verdade E Eu espero que vocês gostem Que tenha tirado Muitas dúvidas De vocês Realmente Sei que não saiu Bem do jeito Que eu queria o vídeo Que eu queria mostrar Todo o passo A vocês Como eu tinturei Mas Eu espero que tenha Sonado muitas dúvidas Tá bom Relembrando novamente Que eu não usei Pó descolorante Usei tintura Normal Para cabelo Tá Porque Você sabe Que resseca muito É muito mais agressivo O uso do pó descolorante E Espero que tenham gostado Tá Make Foi básica Usei Minha base Da Revlon Que eu estou Amando Muito Vou fazer Um pôster Aqui rapidinho Depois para vocês É Um review Falando sobre esses produtinhos Que eu estou gostando muito Que eu estou deixando De fazer muitos vídeos Sobre maquiagem Aqui no blog Mas Vou trazer muito disso Mais para vocês Tá bom Espero que tenham gostado E de novo Quem gostou Clique em gostei Aí para mim Tá E não se esqueçam De se inscrever Aqui no blog Aqui em cima No meu canal No youtube E acessar lá O Boutiquemodel.com É Blogspot .com.br Tá bom É Então Até o próximo vídeo E um beijão Para vocês E até mais Tá Tchau 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 Tchau, tchau.